Oitais F-Block, Córder Vermelho, representando a Academia Impar Lutas, Senhoras e Senhores, Samuel Vitor! Agora vai ser a luta de Muay Thai semiprofissional até categoria 55 quilos. 19 anos de idade, Samuel Vitor, Impar Lutas, a equipe. Vamos lá, mantendo o nível do evento, ótimas lutas, esperando mais uma super luta, e agora os meninos mais levinhos, né? Impar Lutas! Impar Lutas, Academias, NRT, Barra, Diego Taitin. Fala, José, Diego Santos! Próximo lutador a entrar no ringue é o Diego Santos, 55 quilos, 32 anos de idade, RRT, Diego Taitin. Mais uma luta boa pra poder vir. Hoje é o desafio do Zé contra os novos, sei lá. É isso aí, 19 contra 32. Mesmo em 32 ele tá novo ainda, dá pra poder aguentar. É, mas é uma boa diferença aí. A produção de testosterona do Samuel tá bem maior. É verdade. Agora, olha o tamanho dos caras. Olha a altura dos caras. Os caras são muito grandes, velho. Impressionante como é que o esporte tá evoluindo. E antigamente os caras que eram mais altos eram meio descoordenados. Hoje é impressionante como é que os meninos têm uma coordenação motora como se eles tivessem 1,60m. Ele tem quase 1,80m e a coordenação motora dele é como se fosse um cara de 1,80m. 1,70m. Impressionante. É a evolução não só do esporte, mas dos atletas. O ser humano tá ficando mais... Parece que o bicho tá ficando uma máquina, velho. Maior, mais forte, mais leve. É impressionante. A luta promete. São os dois caras que tem a altura próxima. O peso tá próximo também. Vamos ver o que eles vão apresentar aí pra nós. Vamos ver o que vai acontecer aí, pessoal. Ó, mais um aluno do pavão aí, hein? Mais um aluno do pavão. É o Samuel Victor. Vamos ver como é que vai se sair aí contra o Diego Santos. Luta promete, hein, pessoal? Fica ligado, não pode nem piscar. Presença ilustre aqui no nosso evento. O lutador do UFC, Zé Colmeia. Peso pesado, lendário, hein? Bom chute alto. Samuel já começou daqui a dia. Já tomou a sequência de mão. Clichou. E a joelhada tá entrando. Tá me parecendo que o Diego é mais forte do que o Samuel, hein? A força parece que tá mais forte. É, tomou um golpe ali no rosto ali que acordou ele, hein? Vamos ver se ele vai acordar. Muito bom, low kick. Bom chute alto. É, o Diego tá trabalhando com bem mais força. Vamos ver se o Samuel vai conseguir equilibrar a luta de acordo com o rato. Boa joelhada, hein? Ótima luta. Vamos ver como é que vai se dar continuidade. Diego andando sempre à frente. E o Victor jogando chute com a perna da frente. Eu vou nem manter a distância. Oh! Foi de encontro, mão direta, hein? Muito bom! Voltamos! Boa! Cruzado, direto, cruzado! Uhul! Boa tempo! O Samuel é bem calmo, né, Doc? É, o Samuel ele é bem tranquilo, né? Apesar da idade, ele é bem tranquilo. É, parece que já tem experiência já de ringue. Ó! Bom trabalho no corpo. Ô e última cotovelada! Boa joelho! Olha o cotovelo ali, hein? Boa joelhada! Cotovelada, joelho! Oi! Boa joelhada! Boa joelhada! É isso aí! A força do Diego tá fazendo diferença. Dá pra notar que ele é bem mais forte do que o Samuel. O Diego, ele não gosta de apanhar. Toda vez que ele toma uma, ele entra com várias. É isso aí! Ele tá usando o que tem de melhor, né, com a força. Se o Samuel continuar nesse ritmo, ele vai perder a... Ô! Bom cruzado, hein? Jab! Borrou! Direto! Jab direto! Cruzado! Ô! Ô! Ótima combinação do Samuel! Boa joelhada! Sequência de joelhada do Diego, hein? Mais uma! Boa! Quatro joelhadas seguidas. E lá vem o Samuel pra frente. Tá respirando, jogou o jab e tomou o chute. Boa! Mais um round que se acaba. Muito bom! Segundo round pra combi. Vamos pro segundo round agora. Parece que o corner vermelho acordou agora quase no final. Segundo round, vai vendo. Boa joelhada! 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 O Samuel vai ganhar a luta da distância A chance que o Diego tem É ele trabalhar aí No clinch e na força Trabalhar no clinch e na curta Isso, porque a parte técnica do Samuel É muito boa, só que ele não tem explosão Ele parece que está Dois batimentos abaixo do Diego O Diego parece que está mais acelerado e mais forte Se ele deixar ficar nesse ritmo aí Ele não vai conseguir ganhar É verdade, o Samuel está crescendo na luta Aí, o trabalho de clinch Os dois trabalhando de joelho O árbitro intervém Volta para o meio Segundo round, hein, pessoal Boa joelhada Boa joelhada Boa joelhada Jogou direto o tempo Sentiu de novo o tempo O Samuel tem um problema no abdômen O abdômen dele é fraco Boa joelhada Ajoelhada 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 É isso aí, trabalhando muito bem o Samuel clinch E está desgastando o Samuel Então o Diego está acabando Porque o Samuel está ficando mais desgastado Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Vai Não, vai Não, vai Dá para ver Pela pisionomia dele Vamos ver se vai conseguir manter, né A torcida cresceu, hein Já é direto Boa joelhada Boa joelhada Boa joelhada do Diego Boa direto Está crescendo o Diego Junto com a torcida Boa joelhada Boa direto Junto Vai descer Vai tomar Olha que graviu Já acabou o round Mas 10 segundos o Samuel não aguentava não, hein É verdade Esse round sem dúvida foi para o Corne Azul O Corne Azul com certeza ganhou esse round O primeiro round forte E o segundo e o terceiro round deles era mais fraco Nós já estamos vendo agora no semi-profissional O contrário Eles começam mais devagar E vão acelerando round a round Isso aí é o mais próximo do Muay Thai mesmo, entendeu O primeiro round é aquele round que você está aquecendo Aí você faz o segundo mais forte e o terceiro mais forte Então essas lutas semi-profissionais já estão mais próximas da realidade do Muay Thai mesmo Bom chute Vamos ver, parece que o Diego voltou, mas animaram E no Clich O Diego também está tendo mais vantagem também, eu acredito Com certeza É porque ele tem mais força, né Eu estou achando o Samuel um pouco fraco Mais magrinho O outro está muito mais forte que ele É verdade O Samuel é mais magro e mais alto Então ele tem menos força Menos massa muscular E parece que ele sente mais os golpes no corpo E está deixando o corpo dele dobrar toda hora que ele toma a joelhada Então é porque o cara que ele é mais longo, o abdômen dele costuma ser mais fraco mesmo Entrou um direitão aí que eu quase voei Pegou no Clich Então o Diego pegou a manha Ele viu o ponto fraco do Samuel e está trabalhando em cima disso É o Clich Realmente o Samuel não está se dando bem no Clich O Diego está prevalecendo E é isso, a luta está indo no mesmo ritmo Vamos ver como é que vai acabar Deve Chute baixo e voltou com o direto Direto e o zaga Jogou Clichou e jogou dois joelhos Três joelhos Quatro joelhos Cinco joelhos Seis joelhos É disso aí que o Samuel está perdendo O Diego está tomando a ação toda da luta E o Diego O Diego está ganhando a luta em cima disso O Samuel está arrefecendo lá Parece que as joelhadas estão fazendo efeito lá Mais uma O Diego está batendo E o Samuel não está conseguindo Voltar com o golpe Então ele está tomando os pontos e não está fazendo pontos Olha lá Então, o Samuel não está conseguindo absorver a luta a joelhada E o corneio azul O corneio vermelho está sucumbindo Está conseguindo vantagem em cima do Samuel Nesse quesito Tomou a cotovelada de encontro ele O Samuel tomou a cotovelada e sentiu Olha, olha, deu uma amolecida Ele está bem mole Mais uma cotovelada Boa joelhada, hein? Boa joelhada, hein? Boa joelhada Olha o Diego Vai na cor, olha Separou O Samuel está lá e fica Ô, está boa luta O Diego Deu show Os dois deles show Na minha opinião O Diego ganhou todos os rounds Na minha opinião também O Diego ganha essa luta Ótima luta Eu acho que o Victor foi tomando um soco no abdômen E foi arrefecendo, foi perdendo força E eu acho que às vezes é melhor ele até subir um pouco de peso E jogar mais forte Eu acho que esse peso aí está muito leve Verdade Às vezes você não está de 61 Já melhora, velho Entendeu? Perde muito peso Fica frato demais Vamos ver quem ganhou Os juízes contoaram Vitória Com decisão unânime E o que é Azul Ganhou a luta abafando Abafa, 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 abafa E ganhou Muito bom Mereceu